1.300 novos alunos soldados da Brigada Militar foram apresentados em cerimônia na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Nosso objetivo é procurar na medida do possível antecipar as aulas de técnica policial militar, uso da arma de fogo, decisão de tiro, preenchimento de documentação operacional, enfim, abordagem policial, enfim, para que tu possa habilitar esses alunos, em 3 meses, 100 dias no máximo, eles terem condições de irem para a rua devidamente acompanhados, monitorados por oceais e praças da ativa da Brigada Militar, para iniciar logo a atividade de polícia ostensiva. A Scania inaugurou em Caxias do Sul a maior concessionária mundial da marca. O projeto foi desenvolvido pela BrasDiesel, empresa responsável por comercializar os caminhões da empresa no Brasil. Isso serve para Caxias, serve para toda a região, é um empreendimento importante para todo o Rio Grande do Sul e também para o Brasil, porque a BrasDiesel é com certeza a concessionária da Scania, que tem o agrupamento maior de todos dentro da América Latina, que está até do mundo. Então isso é um desafio importante para quem fez esse empreendimento numa época como esta. E eu tenho certeza que investimentos como estes são aqueles que mostram a parte do Rio Grande que dá certo. Uma comitiva de empresários, pesquisadores e representantes do Estado Alemão da Saxônia se reuniu com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. A vinda ao Palácio Piratini do presidente da região do Vêneto na Itália, Luca Zaya, em retribuição à Missão Gaúcha Europa, chefiada pelo governador José Ivo Sartori em outubro passado, fortaleceu a cooperação bilateral e de futuros investimentos. A área da vitinicultura, que para nós é importante, nós somos 90% da produção do Brasil. Turismo, nós temos uma região muito grande, potencial de crescer ainda, que é a região de Gramado, Canela, da Serra. Nós temos condições de evoluir mais e Vêneto já tem uma referência e tem interesse. Mais de 250 quilômetros de estradas serão contempladas através das obras do contrato de restauração e manutenção de rodovias. entre Santa Maria e Cachoeira do Sul. Nós já temos o Crema Serra encerrando, num ritmo muito forte, o Crema Erechim também já com ritmo acelerado. O dinamismo e a sincronia das secretarias do governo do estado, com a dada pela governadora Sartori, está muito bem, funcionando muito bem, o que nos possibilitou hoje entregar e dar a ordem nisso do Crema Santa Maria, mais de 158 bilhões de reais em investimentos. A Polícia Civil inaugurou uma delegacia especializada no combate à lavagem de dinheiro, no prédio do Palácio da Polícia Civil, em Porto Alegre. Tem o objetivo de centralizar as principais investigações nessa área e também orientar autoridades policiais e agentes policiais no sentido de como conduzir investigações desse parâmetro. Na comemoração dos 179 anos da Brigada Militar, policiais receberam distinção por atuação e cidadãos foram homenageados por apoiar a instituição no combate à criminalidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL